Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos trazendo, vocês pediram demais esse som aqui do Okabe, que já tem um tempinho que ele lançou Kick Ass, quebrando tudo, chutando bundas Bom, não sei o que que é, tá com uma capa cartoon, acho que deve ser um anime, que eu não conheço, deixei passar em algum momento, não sei se é novo desse ano Não manjo, vamos conferir então esse som aqui do Kick Ass, chutando bundas Bora Inside É uma HQ Nossa, gostei É de briga, da hora O cara só se arrumba Ó, que foda Caraca Uma heroína Caraca Ó, feitos Que instrumento foda É bom Era tudo armação. Arma apontada na minha cabeça. Big-téria espancada e a pequena retiga eu no chão. Isso foi traição. Quem traiu a gente foi o tal do randola. E desse sorriso de bosta e me solta agora. Vem, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Tapa, pô. Choque nas bolas, velho. Ó, a garota, salva-lhe. Ah! Tapa, pô. Deu um tiro no saco. Quase! Muito bom, muito bom. Achei que ia ter mais chutando bunda. Veja seu herói chutando bunda. Que som foda, mano. Agora eu entendi porque foi tão pedido aí por tanto tempo, cara. Letra, voz, mensagem, masterização, Okabe. Brabo. Edição por Zet, Zouk, Misaki, Andy, Karuzo, Scar e Heidian. Mano, essa edição ficou muito louca. Foi 100% quadrinhos, né, HT. E ficou muito bem animada, mano. Muito foda mesmo. Será que só tem isso? Quadrinho, não tem outra... Ou um anime, ou sei lá, um desenho? Podia ter, né, mano? Beat Inside Thumbnail MS Daiki. Ilustração Akazin. Legendas caem. Muito bom, show de bola. E o beat do Inside Beats aí, ó, ficou surreal, mano. Gostei bastante. Foi um dos grandes destaques desse som aqui. Gostei. Essa vai pra playlist, mano. Com certeza. Porradão. Agressivo. Flowsada. Batendo forte naquele pique. Eu gostei também, tem uma hora que mudou. Em vez de chutar na bunda. Veja seu herói, levando a sua. Sim, sim, sim. O cara mexe com máfia, mano. É louco, velho. Puta que pariu, que é doido. Bom, é isso então, tropa. Deixa o like, se inscreve se é novo. E deixa o comentário aí pra me engajar. Tchau. Valeu, fui. Essa gata quer...